Eliana teria rejeitado assumir Manhãs da Globo por sororidade. Encerrando sua parceria com o SBT, a apresentadora Eliana já tem seu destino mais do que certo, a TV Globo. Em 2025, a Rainha dos Domingos passará a acomodar uma atração diária na emissora da família Marinho. Mas antes dela estrear, a direção da casa já estudou e, ainda, vem estudando o futuro dela em sua programação. Inicialmente, Eliana estava cotada para assumir as manhãs do canal em 2025, como chegou a ser revelado por nossos colegas da imprensa, Lobianco e José Armando Vanuxi ao longo dos últimos meses. Porém, segundo fontes desta coluna, a loira teria recusado essa proposta e o motivo teria sido sororidade. Diante de sua recusa, a direção chegou a cogitar colocá-la comandando uma atração na TV Paga, o canal GNT. Mas essa situação acabou mudando e, como revelamos há poucos dias, ela assumirá em 2025 uma atração vespertina, ou seja, uma revista feminina. A ideia da direção é colocá-la em suas tardes. Para assim, ela somente assumir as manhãs após Ana Maria Braga se aposentar. Por enquanto, a rainha das manhãs não deseja abandonar o barco, e sonha seguir comandando mais você por pelo menos mais dois anos. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.